Sabe o que há em comum quando você estuda, trabalha ou sai para uma festa? Em todas essas atividades você vai usar algum produto industrializado. Pode ser um computador para digitar um trabalho, ou mesmo quando você tira uma foto com seu smartphone. Estamos cercados por produtos que facilitam a nossa vida, fabricados em escala industrial para atender uma demanda crescente e cada vez mais exigente. Esses processos de fabricação só foram possíveis graças ao desenvolvimento tecnológico do período da grande revolução industrial. Que tem no engenheiro e matemático escocês, James Watt, um de seus principais responsáveis. Nascido em 1736, foi ele quem desenvolveu aperfeiçoamentos importantes no sistema a vapor, permitindo a evolução do maquinário e o consequente aumento da produção. do doğru no engenheiro e atender uma demanda crescente. Obrigado.